Começa hoje mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Cidades de todo o país terão atividades e debates sobre os biomas. Chega ao Brasil mais um voo da FAB com 213 resgatados do Líbano. É o décimo voo da operação de repatriação. Hoje é Dia Nacional da Cultura. Em pronunciamento, Margareth Menezes lembra a diversidade cultural brasileira e reforça que o setor está recebendo o maior investimento da história. E no quadro Brasil no Rumo Certo, vamos falar sobre o crescimento recorde do turismo no país. Hoje é terça-feira, 5 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula participa hoje da abertura de mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse evento, realizado há 20 anos, conta com atividades de norte a sul do país. Vamos então conversar com Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Tem as informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia para você que nos acompanha. Olha, a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa hoje e vai até o dia 10 de novembro aqui no Museu Nacional em Brasília. A cerimônia de abertura vai contar com a participação do presidente Lula e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Lula vai conversar com estudantes, expositores, visitar o estande do Ministério e participar da assinatura de acordos de cooperação e chamadas públicas da pasta. Neste ano, o evento aborda a biodiversidade dos biomas brasileiros, os saberes tradicionais das comunidades locais e o papel das tecnologias sociais na solução de desafios ambientais. A entrada é gratuita, vai contar com visitas guiadas, oficinas, exposições e debates com a presença de instituições de ensino e pesquisa. Mas, bom, antes desse compromisso, que como a gente falou, está marcado para as seis horas da tarde, o presidente Lula tem uma agenda cheia hoje aqui no Palácio do Planalto, em meio a essas discussões sobre o novo plano de corte de gastos que está sendo elaborado pelo governo e que deve ser anunciado ainda nesta semana. Agora, pela manhã, Lula se reúne com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. À tarde, ele recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e, em seguida, tem uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa e a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Lula também vai se reunir com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vanessa, volto com você no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você hoje. Chegou na madrugada desta terça-feira, na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, o décimo voo de repatriação de brasileiros do Líbano. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou em solo brasileiro por volta das quatro da manhã. A bordo, 213 passageiros e quatro animais de estimação. Desde que o governo federal criou a Operação Raízes do Cedro, a FAB já trouxe do Líbano mais de 2.070 pessoas. Até agora, mais de 3.000 brasileiros já pediram repatriação ao governo brasileiro. E o governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar e consternação da morte de uma bebê brasileira durante os bombardeios no Líbano. Em nota, o Itamaraty afirma que o conflito na região já resultou na morte de três brasileiros, todos menores e vítimas de ataques israelenses. O governo brasileiro prestou condolências e mais uma vez condenou, nos mais fortes termos, os contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano. E renovou o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades. Vamos mudar de assunto porque hoje é o Dia Nacional da Cultura. E para lembrar a data, a ministra Margarete Menezes fez um pronunciamento. Lembrou o talento criativo do brasileiro e disse que o setor cultural emprega mais de 7 milhões e meio de pessoas. A ministra Margarete Menezes disse ainda que a cultura está recebendo o maior investimento da história. Vamos ver um trecho deste pronunciamento. A economia criativa representa mais de 3% do produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país e emprega mais de 7 milhões e meio de pessoas. No atual governo, a cultura voltou a ter o reconhecimento que merece e está recebendo o maior investimento da história. O Congresso Nacional aprovou e o Ministério da Cultura executou a lei Paulo Gustavo. Fizemos um repasse direto de 3,8 bilhões de reais para todos os estados e 98% dos municípios para socorrer os trabalhadores e trabalhadoras do setor que foram duramente afetados pela pandemia. Agora estamos implementando a política nacional Aldir Blanc de incentivo à cultura, que é a maior política cultural da história do Brasil. Um investimento direto e contínuo de 15 bilhões de reais até 2027 para estados e municípios. Também estamos trabalhando para melhorar e ampliar o acesso à Lei Rouanet, que tem 33 anos de história e financiou mais de 60 mil projetos culturais. Criamos as linhas especiais de patrocínio nas periferias, na região norte, nos territórios criativos. Outra conquista importante. A partir de agora, todos os estados passarão a ter o seu escritório e o seu comitê de cultura para aproximar as políticas públicas do setor, fortalecendo a democracia e a participação popular. Também aprovamos a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, o nosso SUS da cultura. Assim, com mais transparência e participação, iremos qualificar a gestão junto aos estados e municípios. A indústria do audiovisual é uma das nossas prioridades. Estamos investindo mais de 2 bilhões de reais em recursos para recuperar, fortalecer e modernizar o setor. Junto ao Congresso Nacional, retomamos a cota de tela e estamos trabalhando para a aprovação da regulamentação do vídeo por demanda. A cultura está no novo parque. Estamos construindo 250 equipamentos culturais, os céus da cultura, no interior e nas capitais, comunidades que mais precisam. A partir de 2025, todas as bibliotecas públicas e comunitárias do Brasil vão ter o seu acervo renovado anualmente pelo governo federal. A cultura popular, o samba, o frevo, os bois, os afros e afoxés, o funk, o gospel, o circo, a chula, o forró, o axé, a capoeira, o hip-hop, o cordel, as orquestras, o sertanejo, os reisados, o artesanato, a arte urbana e a cultura digital. Tudo isso é Brasil. Afinal, o que seria de nós sem a arte para nos encantar? É isso aí. E o papel da cultura no enfrentamento às mudanças climáticas foi tema de um encontro preparatório para a cúpula do G20. Um evento na Bahia reúne autoridades e especialistas do Brasil e do mundo. A ministra Margareth Menezes participou da abertura. Temos a oportunidade de refletir sobre um problema multidimensional, reconhecendo a complexidade e alcance dos efeitos dessas mudanças para todo o planeta. O seminário coloca luz sobre ações e caminhos que já existem, buscando a interação com a sociedade civil, trazendo ideias que promovam a mudança. No âmbito nacional, estamos unindo forças nas discussões do plano clima e também para a criação de um ODS para a cultura na Agenda 2030 da ONU. No âmbito internacional, o Ministério da Cultura está co-presidindo, ao lado do Ministério da Cultura dos Emirados Árabes, o grupo de Amigos da Ação Climática Baseada na Cultura, em que se reuniu pela primeira vez durante a COP28, o ano passado, e que conta hoje com um número crescente de adesões, além de contar com a Unesco como principal parceira de conhecimento. Nós, o Ministério da Cultura, do governo do presidente Lula, acreditamos que a cultura deve ser considerada em todo o seu potencial nas discussões sobre mudanças climáticas. Vamos falar agora de novos recursos do governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul em ações de assistência social. Dessa vez, são 18 milhões de reais para a região. Os recursos serão destinados a ações de proteção social básica e especial. O dinheiro vai auxiliar os municípios gaúchos na recuperação após estado de calamidade pública e emergência no estado, causado pelas fortes chuvas que atingiram a região em maio deste ano. Nós sabemos que os efeitos desta trágica calamidade climática trouxeram um volume maior de atendimentos nas unidades da assistência social, sobrecarregando equipes e também exigindo uma maior busca ativa daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Dos 18 milhões de reais, 11 milhões e 600 mil serão direcionados à proteção social básica. E 6 milhões e 300 mil a proteção social especial. Só este ano, o governo federal já destinou mais de 52 milhões de reais para a assistência social no Rio Grande do Sul. No total, o governo federal já liberou mais de 100 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Os recursos estão auxiliando, por exemplo, na segurança alimentar, defesa civil, na compra de medicamentos, alimentação escolar, aquisição de arroz, reconstrução de rodovias, reconstrução de escolas e creches e novas moradias. É muito importante que o Sistema Único da Assistência Social integre esse conjunto de ações do governo federal para que as pessoas possam ter condição de reconstruírem suas trajetórias de vida, de família, de convívio comunitário. Veja a seguir, o Ministério da Saúde repassa mais de 6 milhões de reais para a compra de testes rápidos de gravidez. E crédito do BNDES para a indústria supera o agro pela primeira vez em oito anos. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e vamos falar agora das operações de crédito do BNDES para a indústria que superaram os valores destinados ao agro pela primeira vez em oito anos. Vamos conversar novamente com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem mais detalhes sobre esse assunto. É com você, Jéssica. É isso, Vanessa. O BNDES anunciou que até setembro, 27% do crédito concedido pelo banco foi destinado à indústria, superando o setor agro pela primeira vez desde 2016. No acumulado do ano, a instituição aprovou 154 bilhões de reais para o programa Nova Indústria Brasil, com 9 bilhões apenas para projetos de inovação. De acordo com a instituição, o crescimento industrial reflete confiança no investimento e em iniciativas sustentáveis. Além disso, o IBGE informou que a produção industrial brasileira subiu 1,1% de agosto a setembro e 3,4% em relação ao mesmo período de 2023. A taxa de desemprego também caiu para 6,4%, puxada pelo aumento no emprego industrial. Vanessa. Ok, Jéssica. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho para você. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura oficial do 24º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, a FENATRAN. A FENATRAN é a principal feira da América Latina no setor de transporte rodoviário de cargas e é considerada o maior encontro do setor dedicado à geração de negócios. Ao discursar na abertura do evento, Geraldo Alckmin falou da importância do transporte de cargas para o país e destacou as melhorias no setor alavancadas por programas como Mover e a Depreciação Acelerada. Geraldo Alckmin também falou sobre um novo benefício que será lançado pelo governo federal, a LCD, uma letra de crédito mais barata para investimento empresarial. Está nesse momento no Banco Central, se liberar essa semana, daqui uma ou duas semanas já vai ser lançado. A letra de crédito do desenvolvimento para indústria, serviços e comércio. É crédito mais barato, porque quem comprar o título da LCD, pessoa física não paga imposto de renda e pessoa jurídica tem o desconto de 10% do imposto de renda. E esse benefício é direto para o tomador do empréstimo. Então ele vai conseguir o crédito através do LCT mais barato para poder investir, poder trabalhar. O vice-presidente também falou das ações tocadas pelo governo para promover a renovação da frota. Nós fizemos no ano passado a renovação de frota, o presidente Lula lançou a renovação de frota. Dizendo, olha, chega até R$ 99,00, até R$ 100 mil o crédito tributário, mas precisa tirar de circulação o caminhão ou o ônibus com mais de 20 anos. Foi muito bem sucedido. Conseguimos para receber o crédito, que é que dá baixa no caminhão ou ônibus com mais de 20 anos. Mas o ideal é o que foi colocado aqui, que a gente tenha esse programa em caráter permanente. Para isso, precisamos arrumar um recurso lá do fiscal para poder dar esse estímulo para a gente permanentemente renovar. É o que nós estamos trabalhando nesse momento. Isso vai despoluir. Os novos veículos têm uma eficiência energética muito melhor e segurança. Esses novos caminhões têm uma tecnologia impressionante. E destacar o que colocou aqui a Ana, as novas concessões todas estão prevendo o PPD, que é o posto de parada, de descanso. Então, nós teremos aí esses postos para ter segurança na questão rodoviária. E a produção de petróleo no pré-sal atingiu o novo recorde. No mês de setembro, a produção representou mais de 80% do total nacional. O marco foi alcançado com mais de 3 milhões e 600 mil barris de petróleo produzidos por dia, consolidando aí o pré-sal como principal fonte de produção nacional. Os dados foram divulgados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E os números reforçam a importância estratégica das reservas para o setor energético brasileiro. Vamos falar de saúde agora, porque foram anunciadas medidas para apoiar as famílias e crianças afetadas pelo Zika vírus. Descoberta há cerca de 10 anos, essa doença foi considerada uma emergência em saúde. Na época, foi constatado que casos de microcefalia e outros problemas neurológicos em bebês estavam associados à infecção das mães pelo Zika vírus na gravidez. Os anúncios foram feitos pela ministra da Saúde, que participou da abertura de um seminário no Recife para discutir a síndrome com vênita associada à infecção pelo vírus Zika. Uma das ações prevê desafogar as filas de cirurgias ortopédicas de quadril para as crianças com microcefalia. 262 crianças precisam ter acesso à cirurgia o quanto antes. Estamos aqui para anunciar a estratégia que visa atender com cirurgias e acompanhar a reabilitação, que será fundamental nesse processo. O governo federal se compromete a oferecer aos gestores estaduais apoio financeiro, por meio do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgia Letivas, que vem alcançando resultados recordes, de modo a que possamos custear os procedimentos cirúrgicos de cada criança. O Ministério da Saúde também disponibilizará equipes avançadas de cirurgiões ortopédicos para acelerar a realização das cirurgias no estado de Pernambuco, que solicitou esse apoio. O Ministério da Saúde também vai adotar medidas para disponibilizar medicamentos e oferecer apoio psicossocial às mães e cuidadores. Estamos comprometidos ainda em fortalecer a linha de cuidado integral. Estão previstas 24 oficinas para permitir esse trabalho de acompanhamento das crianças, suas famílias e cuidadores nos oito estados com maior número de casos. Contamos para isso com a parceria do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, Instituto da Fiocruz, para implementar tal iniciativa em Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Mais proteção para meninas e adolescentes. Uma lei sancionada pelo presidente Lula e apelidada de Outubrinho Rosa prevê a realização de campanhas educativas sobre a prevenção do câncer de colo do útero e de mama em meninas de até 15 anos de idade. A adolescência é uma fase cheia de descobertas, algumas prazerosas e outras nem tanto, mas todas com potencial de marcar a vida da menina para sempre. A Fabiola sabe bem disso. Ela conta que quando era mais nova, não tinha muita abertura para conversar com a mãe. Hoje, mãe de duas filhas, a Fabiola tenta fazer diferente. Sempre atenta às mudanças e à saúde das meninas, a Fabiola não dispensa uma conversa em casa e um bom atendimento profissional. Eu levei ela na ginecologista, né, ela não aceitou homem, sim, mulher, né, e levei ela na ginecologista e até, a partir dos 13 anos, né, eu não deixei de levar mais. Então, duas vezes ao ano eu levo, aí a ginecologista explicou tudo para ela e eu achei importante ela explicar tudo até com relação, a relação sexual, as doenças, né, eu pedi para ela explicar tudo, tudo, tudo abertamente com ela. E o ciclo menstrual, como é que funciona, tudo certo. E já fizemos os exames adequados para a idade dela, tudo, e mantenho até hoje, a cada seis meses ela vai ao ginecologista. Para incentivar que mais famílias façam como a Fabiola, o governo adicionou uma lei que cria a campanha Outubrinho Rosa. A iniciativa será realizada todos os anos, junto com a campanha Outubro Rosa. Ampliando o foco para a saúde das adolescentes de até 15 anos. Entre as ações previstas, está a capacitação dos gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também serão distribuídos materiais educativos para alertar pais ou responsáveis para que identifiquem sinais como nódulos mamários, intensas dores pélvicas no período menstrual e lesões genitais nas adolescentes. Para esta ginecologista, a ida ao médico ainda é encarada como um tabu por muitas famílias. A maioria não percebe a importância dos cuidados íntimos nas primeiras fases da vida. Cria-se uma mentalidade de prevenção dentro de casa. E isso é muito importante. Quanto mais a gente falar com essas meninas, com essas crianças e adolescentes sobre os riscos de um câncer de mama, de um câncer de colo uterino, ou mesmo de lesões ginecológicas, ou um nódulo que às vezes não necessariamente é um câncer, um nódulo benigno de mama, que ela saiba identificar essas coisas no próprio corpo, com certeza é muito interessante para a saúde geral aqui do nosso país. Fabiana lembra que o acompanhamento de um profissional é fundamental para garantir orientações e esclarecimentos adequados sobre as transformações da idade. A gente consegue tirar um bom proveito da consulta em qualquer idade. É só a gente adaptar o linguajar. Então, se for uma criança muito novinha, a gente pode ensinar como cuidar do nosso corpo, como se fosse uma planta, né, e regar o nosso corpo. Se for uma adolescente, a gente conversa já coisas, uma abordagem diferente sobre contracepção e até sobre abuso, né, tanto criança quanto adolescente. Então, não tem uma idade certa para isso. A gente orienta muita coisa na consulta, orienta sobre higiene pessoal, orienta sobre autocuidado com o próprio corpo, sinais que podem aparecer ali desde muito novinha, que elas têm que valorizar e, inclusive, sobre prevenção, sobre vacina. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que a campanha será estratégica para a saúde das mulheres brasileiras. Essa lei, ela é estratégica, ela é fundamental, principalmente se nós conseguimos trabalhar ela nas escolas com as nossas adolescentes, para que elas possam ter acesso à informação, à vacina e se prevenir contra o câncer. Parabéns a todas as deputadas, ao Parlamento Brasileiro, que, mais uma vez, mostram o seu comprometimento com as mulheres brasileiras. E o Ministério da Saúde vai repassar mais de 6 milhões de reais para a aquisição de testes rápidos de gravidez. O objetivo é ampliar o acesso aos testes pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em todo o país. Os recursos vão para todas as unidades da Federação e serão pagos em parcela única. E veja a seguir, no quadro Brasil no Rumo Certo, vamos falar sobre o crescimento recorde no turismo no país. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar de um mutirão dos Correios para renegociar dívidas. O prazo vai até o fim deste mês, para os consumidores que precisam limpar o nome. Vamos conferir. É o Feirão Serasa Limpa Nome, que acontece em mais de 10 mil agências dos Correios de todo o país. Mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos participam da ação. A ideia é ajudar a combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de pessoas. E hoje e amanhã, técnicos e especialistas em finanças estarão disponíveis em agências selecionadas dos Correios de cada uma das capitais, também para levar orientações ao público sobre a educação financeira. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios. De São Paulo, Adriana Natale. Olha, começou a temporada de cruzeiros no Brasil e na América do Sul, que vai de novembro a abril. Vamos conversar lá no Rio de Janeiro com a repórter Cláudia Boiunga, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A temporada de cruzeiros tem mais de 170 dias de duração. São nove navios que vão percorrer a costa brasileira e têm capacidade para receber mais de 860 mil pessoas. Esses navios vão fazer mais de 200 roteiros em 18 destinos diferentes, que incluem aí Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Ilha Bela, em São Paulo, entre muitos outros. A expectativa é de superar os resultados do ano passado, em que a temporada de cruzeiros injetou mais de 5 bilhões de reais na economia e gerou mais de 80 mil empregos diretos e indiretos. Já a do exterior, a expectativa é receber mais de 30 navios de longo curso, que vão fazer paradas em mais de 40 cidades brasileiras. Este ano, pela terceira vez, o Brasil foi eleito como o melhor destino de cruzeiros da América do Sul pelo prêmio World Travel Awards, considerado o Oscar do Turismo. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você no Rio de Janeiro. E hoje, dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo, nós vamos falar sobre o crescimento recorde do turismo no país. O setor teve alta de 12% e o turismo promete ser um dos destaques para 2025. Parte desse otimismo veio das reformas estruturadas e realizadas pelo governo com a nova Lei Geral do Turismo, que ao longo do ano, modernizou e flexibilizou regras que impulsionaram o setor. As imagens capturam bem o espírito de aventura. Na Cachoeira do Caracol, Iondavi registra o momento em que desce um dos quênios, usando técnicas e equipamentos de rapel. Com mais de 20 anos de experiência em quenionismo na Chapada dos Veadeiros e um transporte em sua profissão. Hoje, ele também atua como fotógrafo, ministra cursos e organiza expedições que atraem visitantes de todo o mundo, em busca de adrenalina e contato direto com a natureza. O público, assim, tem se diversificado muito. Então, tem muitas pessoas que gostam da atividade, que buscam esse tipo de atividade, que buscam, assim, um contato maior com a natureza, através das atividades de aventura. Então, assim, a gente tem realmente uma procura, um aumento significativo do público que procura esse tipo de atividades. A diversidade de paisagens e opções de aventura renderam ao Brasil uma nova conquista. Em outubro, o país foi eleito o melhor destino mundial para turismo de aventura, superando concorrentes como Itália, Grécia e Tailândia. A avaliação foi divulgada num ranking global. Ao todo, 89 países foram avaliados por 17 mil entrevistados. Segundo a publicação, o Brasil se destacou pela diversidade natural, as belezas cênicas e as inúmeras opções de atividades. Para o ministro do Turismo, as recentes conquistas são resultado do trabalho conjunto e mostram que o setor tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos. Tem várias conquistas importantes para festejar. A revista Forbes Mundial reconheceu o Brasil como o principal destino do mundo para a prática de ecoturismo. A revista US News e World Report reconheceu o Brasil como o primeiro do mundo para a prática de turismo de aventuras. E também, agora, recentemente, a National Geographic incluiu o Cerrado Brasileiro como um dos principais. Está entre os 25 destinos. Ela fez uma seleção entre os 25 destinos. Sem classificar do primeiro ao 25, não. Mas selecionou 25 destinos que devem ser visitados por turistas do mundo no ano de 2025. E está lá o nosso Cerrado Brasileiro. Então, é fruto de um amplo trabalho de toda a equipe, de meio ambiente, de promoção, da nossa querida Embratur e de toda a equipe do governo que tem colocado o Brasil no outro patamar turístico mundial. Entre as ações do governo para atrair mais turistas, está o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, que prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos. Lançada no final de março deste ano, a edição recebeu 123 propostas de novas operações aéreas ou aumento de frequência de voos já existentes. Esse ano, o governo do presidente Lula, ao lado das nossas concessões e também de investimentos públicos, nós vamos chegar a entregar mais de 40 aeroportos no Brasil, nas micro-regiões do país, investimentos na ordem de quase R$ 3,5 bilhões. Esse ano, vamos ter um crescimento na aviação brasileira de voos nacionais em torno de 10%. Voos internacionais, no mês de setembro, crescemos 22%. Podemos chegar a mais de 8% no crescimento internacional de turistas desse ano, estrangeiros que vêm visitar o Brasil. Mais de 7 milhões de passageiros. É o maior crescimento da história e o maior volume de passageiros internacionais. E um dado importante, a cada turista, 4 turistas que vêm visitar uma cidade, é um emprego que é gerado. Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindo de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com direito a resultado recorde para o mês de setembro, O mais alto da série histórica, iniciada em 1989. Mais de 445 mil viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro de 2023. Entre janeiro e setembro de 2024, os visitantes estrangeiros que desembarcaram no Brasil deixaram na economia do país mais de 30 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos, segundo o Banco Central do Brasil. Os bons resultados e recordes no setor do turismo têm sido um fator importante para o desenvolvimento econômico em diversas regiões do Brasil. Quanto maior o número de turistas, mais setores da economia se movimentam, gerando empregos e renda. Só no primeiro semestre deste ano, foram criadas mais de 110 mil novas vagas no setor, segundo dados do Caged. Em julho, por exemplo, foram 11.337 pessoas contratadas com carteira assinada em atividades ligadas ao setor do turismo no país. Gente como o Guilherme, que há anos vinha tentando uma vaga neste hotel em Brasília e finalmente conseguiu. Ele foi contratado como barman e garante que vai agarrar a nova oportunidade e se desenvolver profissionalmente. Eu não penso só viver atrás de um balcão. Eu pretendo evoluir, progredir e o hotel dá toda a disponibilidade para isso. Falou que já te trouxe outros desafios, né? Agora você quer aprender inglês, fazer outros cursos? É, pretendo fazer curso de inglês, pra mim aperfeiçoar mais o que quer, querendo ou não, atende muito uma demanda gringa, estrangeiros e isso vai acabar ajudando futuramente pra mim também. Para o diretor-geral do hotel onde Guilherme trabalha, o momento é mesmo de otimismo. Segundo ele, em 2024 houve um aumento de 11% na ocupação e o estabelecimento voltou a receber, tanto turistas estrangeiros quanto nacionais. Sempre tem os desafios, né? Quando a gente vem de um ano bom, né? 2023 foi o ano da retomada, né? A gente teve uma grande retomada em 2023. E o grande desafio, a grande pergunta era o que? 2024, né? Como é que a gente vai conduzir 2024? Então, a gente usou de muita criatividade com tudo que a gente fez dentro do hotel, com a captação de novos clientes. E a gente está conseguindo fazer um resultado melhor que 2023. Então, há um crescimento considerável pra 2024 também. Com o programa Conheça Brasil Voando, lançado no ano passado, o governo também espera incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros pelo país. Além disso, o primeiro programa de inserção social da aviação brasileira, o Voa Brasil colocou no ar o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados em seus primeiros três meses de funcionamento. Foram quase 16 mil reservas efetadas por aposentados do INSS, que não viajavam há pelo menos um ano. O presidente Lula também sancionou este ano o projeto de lei que altera a Lei Geral do Turismo. O novo texto traz uma série de modernizações, desburocratiza o setor, torna o turismo brasileiro mais competitivo e alinha os interesses públicos e privados. O governo sabe onde quer chegar, sabe onde quer colocar o Brasil no patamar turístico mundial e sabe o que precisa ser feito. Nossos planos vão até 2027, onde pretendemos alcançar a marca de 10 milhões de turistas estrangeiros, pretendemos alcançar a marca de 150 milhões de brasileiros viajando dentro do Brasil e passar a casa dos dois dígitos na contribuição percentual da atividade no PIB nacional. Para isso, nós temos um amplo projeto de investimento em infraestrutura dentro do PAC-3, que tem 1 trilhão e 600 bilhões de reais previsto em investimentos em rodovias, estradas, portos e aeroportos em todo o país. É preciso que a gente crie condições das pessoas das camadas mais baixas da sociedade tenham o direito de viajar. E viajar para fora e viajar para dentro. E o que é que cabe ao Estado garantir? Condições. Condições. Nós temos que ter condições de transporte. E nós sabemos da dificuldade dos voos regionais que nós temos no Brasil. Nós temos que ter condições de ter estradas que sejam confortáveis e com garantia para as pessoas viajarem. Nós temos que ter preços competitivos para que as pessoas possam viajar. E temos que oferecer o que a gente tem de melhor, da culinária às áreas que as pessoas precisam visitar. É isso aí. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade, muita prestação de serviço para você. Uma ótima terça-feira. Tchau. 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 Tchau.